O advogado que defende uma das pessoas investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Rolândia pediu nos autos do processo o afastamento do vereador Alex Santana da presidência da CPI. O pedido causou surpresa junto ao vereador, que entende que neste momento ele faz o seu trabalho de forma institucional e com objetivos de apurar fatos e não previamente condenar os suspeitos. Até uma reunião será feita com a participação dos demais vereadores que compõem a comissão entre eles Irineu de Paula, que ocupa a relatoria, e o membro da comissão João Gaúcho para decidir como será o seu futuro. Alex Santana explica que o pedido para o seu afastamento, feito pelo advogado foi justificado de que Alex seria inimigo do seu cliente e sendo assim não poderia presidir a comissão. É, chegou a documentação, Ted, do advogado e do secretário que está sendo investigado pedindo a minha retirada como presidente da comissão. Eles não querem que eu continue na presidência da comissão que está investigando aí corrupção ativa e passiva no nosso município. Alegando que eu sou inimigo do secretário, de forma alguma, não tem inimizade nenhuma. Só estou fazendo, Ted, o meu papel, que é fiscalizar. Esse é o papel do vereador. A denúncia chegou até essa casa, abrimos a CPI, foi totalmente transparente, fizemos o sorteio e por consenso do vereador Irineu, o relator, e o vereador João Gaúcho, o membro, no consenso me colocaram como presidente dessa comissão. Então, não tem nada de inimizade, nem com o prefeito, nem com algum secretário, nem com nenhum servidor do município. Apenas, Ted, estou fiscalizando essa denúncia que chegou a estar à casa. Mas o que está me incomodando, Ted, o porquê que eles não querem que eu fique na comissão? Qual que é o medo? Sendo que o próprio prefeito fez nas redes sociais, em uma live, onde ele dizia que ele confia no secretário. Então, se confia tanto no secretário, por que o medo de deixar o vereador Alex Santana continuar esse trabalho de investigação que começamos? Então, eu peço ao vereador Irineu, esta reunião será hoje aqui nessa casa, para definir se o vereador Alex Santana continua na presidência desta comissão que está investigando essa corrupção ou não. Se o vereador Irineu e o vereador João Gaúcho votar para mim sair, eu vou ter que me ausentar desta comissão e vou ter que deixar os trabalhos na mão deles. Caso o Alex deixe a presidência, o presidente da comissão atualmente diz que não sabe como seriam os trabalhos, mas adiantou que se for afastado, prestará contas à população do que foi feito até o momento. Ted, eu não sei como que eles iam tocar, continuar tocando essa CPI, a investigação deles, mas se isso acontecer, eu vou fazer, chamar uma coletiva de imprensa, vou mostrar até onde eu já investiguei, o que já foi levantado, vou apresentar para toda a imprensa, para toda a população e entrego na mão deles, peço para eles dar sequência. O processo ainda segue sob sigilo e Alex não quis adiantar muito sobre as investigações, mas deixa claro que há documentos em mãos que comprovam as supostas irregularidades. Então, Ted, muita coisa ainda está sobre sigilo, ainda tem bastante oitivas, bastante pessoas para vir como testemunha, então a gente não pode abrir ainda, mas nós já temos declaração de empresários, já temos alguns valores declarados, já temos alguns documentos que comprovam tais irregularidades. A Câmara e o Ministério Público estão trocando informações sobre os trabalhos que estão sendo feitos e adianta que estes trabalhos são para investigação e não condenação dos envolvidos. Estamos juntos com o Ministério Público, a promotora Lucimara, uma grande profissional, está empenhada também em esclarecer as verdades, Ted, não queremos punir ninguém, apenas esclarecer a verdade, se errou, que pague-se pelo erro. Mais uma vez, Alex Santana, presidente da CPI, deixa claro que não possui nenhuma desavença pessoal com ninguém que está sendo investigado. Tenho relação com ele da instituição, Câmara de Vereadores e Prefeitura, mas tranquilamente sempre conversei com ele, tratei ele com muita educação, ontem até na sessão eu perguntei para os nobres pares, se algum dia eles já viram eu discutindo ou brigando, ou em alguma eventual situação com o secretário investigado. Eu falei, não, tudo tranquilo, tudo institucional. Obrigado. 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 Obrigado.